Fica no assunto que contigo o homem amarrou Vou ter o cheiro, o teu sabor me entrai Só não vou, quando você diz que vou embora Vou me bailar, venha dançar, sou de corpo Não digo mais, eu vou ser comigo, amor e miro Te pegar, te abraçar, cheio de beijos Só não vou, quando você diz que vou embora Que beleza! A cana da América Latina, essa música Chama Internacional aqui Gasta Internacional Chama 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 Chama